Vem aí, Valesca Popozuda! E aí! Tudo bom, hein? Eu cansei de ser sua rainha Eu não quero você na minha vida E que se dane o que você diz pro povo Eu, eu tô solteira de novo Eu tô solteira de novo Eu tô solteira de novo Daquele jeito De novo, de novo, de novo Daquele jeito É forte, babado Acionei o contatinho guardado Sabe no insta aquele pós-stafado Hoje eu escolho quem eu fico H, o rap, o peso, me acabo É forte, babado Acionei o contatinho guardado Chamei no insta aquele pós-stafado Hoje eu escolho quem eu fico H, o rap, o peso, me acabo Eu cansei de ser sua rainha Eu não quero você na minha vida E que se dane o que você diz pro povo Eu, eu tô solteira de novo Daquele jeito Eu tô solteira de novo Daquele jeito Eu tô solteira de novo Daquele jeito De novo, de novo, de novo Daquele jeito É forte, babado Acionei o contatinho guardado Chamei no insta aquele pós-stafado Hoje eu escolho quem eu fico H, o rap, o peso, me acabo É forte, babado Acionei o contatinho guardado Chamei no insta aquele pós-stafado Hoje eu escolho quem eu fico H, o rap, o peso, me acabo Eu cansei de ser sua rainha Eu não quero você na minha vida E que se dane o que você diz pro povo Eu, eu tô solteira de novo Daquele jeito Eu tô solteira de novo Daquele jeito Eu tô solteira de novo Daquele jeito De novo, de novo, de novo Daquele jeito Eu tô solteira de novo Eu tô solteira de novo Daquele jeito De novo, de novo, de novo Daquele jeito Eu tô solteira de novo Eu tô solteira de novo Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia Mais nossa vitória Bateu de frente Eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria E nem faz história Acredita em Deus Faço ele de escudo Late mais alto Que daqui eu não te escuto Do camarote Quase não dá pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer Não sou covarde Já tô pronta pro combate Que fica calma e deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque Pasta alogia Beijo no ombro Só traz inveja Dez de plantão Beijo no ombro Só quem fecha com o pote Beijo no ombro Só quem tem disposição Beijo no ombro Pro recalque Pasta alogia Beijo no ombro Só traz invejosas De plantão Beijo no ombro Só quem fecha com o pote Beijo no ombro Só quem tem disposição Desejo a todas inimigas Vida longa Pra que elas vejam Cada dia mais nossa vitória Bater de frente Eu só tiro Porrada e bomba Aqui dois papos Não se cria E nem faz história Acredita em Deus Faço ele de escudo Late mais alto Que daqui eu não te escuto Do camarote Quase não dá pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer Não sou covarde Já tô pronta pro combate Que fica calma Que fica calma e deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega sua inveja e vai pra rala sua mandata Beijo no ombro Pro recalque Pasta alogia Beijo no ombro Só traz invejosas De plantão Beijo no ombro Só quem fecha com o pote Beijo no ombro Só quem tem disposição Beijo no ombro Pro recalque Pasta alogia Beijo no ombro Só traz invejosas De plantão Beijo no ombro Só quem fecha com o pote Beijo no ombro Só quem tem disposição Tchau, 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 tchau Fica aqui comigo, fica aqui comigo Aquela que é assim, abaixada, abaixada Então a... Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama Eu tô presente no programa, ei Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama Bate palma pro Raul Gil, por favor Te amo, Raul Que satisfação Vô, Edson Eu te amo Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama Joga a mão pro alto Só quem tá feliz Melhor problema do Brasil Raul Gil Vamos nessa presença Tá no Rio de Janeiro Mais uma palma da mão Tchau Tchau Rolou prazo Tchau, tchau Então, ah Que nem choque Eu sou teu fã E solta de solta de rã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que eu sou um cara Por isso que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou um cara bacana Mas você sabe que eu sou p*** da cama Por isso que me ama Esse é o programa do Raul Gil Canetinha de ouro Olha essa banda maravilhosa aí também É isso mesmo Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou p*** da cama Por isso que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou p*** da cama Por isso que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou p*** da cama Por isso que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou p*** da cama Mas você sabe que eu sou p*** da cama Por isso que me ama amor Vem aí M.C. Kekeu! 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 M.C. 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 Kekeu! 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 M.C. Keu! M.C. Keu! M.C. Keu! M.C. Keu! M.C. Keu! M.C. Kekeu! M.C. Keu! M.C. Keu! E o que? M.C. Kekeu M.C. Keu! M.C.те M.C. Keu! M.C. Keu! Noite do meu lado, PKG, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Tamo junto, rapaziada! Abusou, acabou Pra quem soubeu sem farsa de amor Eu confiei, entreguei, meu coração maculso e mágico Noite do meu lado, PKG, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vamos juntar pra você até nós, é, 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 é Uh, 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 uh Canta mais uma Odair Playboy Se vai Busca a data Odair Playboy O nosso beijo nunca sem cachorro Odair Playboy Tá bonitinho demais, vai O nosso beijo já deixou de encaixar pra sempre Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento eu passei a me traigar bem mais que você Faz barulho aí! A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu muito, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu muito, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Mãozinha pra lá, pra cá, pra lá Mas tô indo embora A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Beijão É nó Ya em, ya em, ya em Uou! Alta aí, playboy Solta essa água Alta aí, playboy Tamo junto, a paz e a nada Quem gostou faz barulho Obrigado Vem aí MC JP Oh, naquele pique Quem sabe conta, vem, vem Nem fala comigo, deixa eu beber ficar susu Sua inveja bate e volta na lente da minha jovem Tô com os parça só de quebra, sem vacilação Tô com a peita da la coxa em cima do meu xijotão Não fala comigo, vou beber, fica susu Sua inveja bate e volta na lente da minha juju Tô com os parça só de quebra, sem vacilação Tô com a peita da la coxa em cima do meu xijotão Avistamos as novinha, agora é só bolorobral Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Avistamos as novinha, agora é só bolorobral Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Nem fala comigo, deixa eu beber, fica susu Sua inveja bate e volta na lente da minha jovem Tô com os parça só de quebra, sem vacilação Com a peita da la coxa em cima do meu xijotão Não fala comigo, vou beber, fica susu Sua inveja bate e volta na lente da minha jovem Tô com os parça só de quebra, sem vacilação Com a peita da la coxa em cima do meu xijotão Avistamos as novinha, agora é só bolorobral Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Avistamos as novinha, agora é só bolorobral Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Alô, alô, família!